ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Mais de dois meses depois, motorista de caminhonete que capotou na BR-174 e matou duas jovens deve responder criminalmente. Confirmado, Manaus é uma das sedes do futebol olímpico em 2016 e deve receber novos investimentos? Antes da Páscoa, Procon fiscaliza supermercados para evitar abuso de preço dos ovos de chocolate. Frente a frente, envolvidos no caso Marcei Lime e Schumann participam de audiência e Socialite vai responder processo em liberdade. Calamidade pública, mais de 20 mil pessoas são atingidas por cheia no Rio Porus, em Boca do Acre, no interior do Amazonas. O sistema de abastecimento de água está parado e todos os moradores estão sem água potável. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Dois meses depois do acidente que matou duas jovens na BR-174, a polícia vai indiciar o motorista do carro. A suspeita é que Tiago Fisch dirigia embriagado e em alta velocidade. Leonardo é um dos cinco sobreviventes. O que ele conta pode trazer um rumo para o inquérito policial que investiga a morte de Brenda Braga Batista de Souza, namorada dele, e de Raíssa Rossi Brito Claudino, ambas de 21 anos. As duas jovens estavam na caminhonete que capotou e caiu em um barranco no quilômetro 55 da BR-174. O acidente foi no dia 3 de janeiro deste ano. Já acordei com o carro rodando e depois já acordei no buraco. Rodando e apaguei e voltei para o buraco. Quando eu acordei no buraco, a primeira coisa que eu fiz foi procurar Brenda. Leonardo também conta que horas antes o grupo estava em um balneário na estrada de Balbina. Ele lembra que durante todo o dia o motorista do veículo, Tiago Fisch, de 21 anos, consumiu bebidas alcoólicas. E que no trajeto de Balbina até Presidente Figueiredo, ele já abusava da velocidade. E foi na hora que eu acordei, que a gente parou para comprar coco. Quando o Tiago e a Bruna tiveram uma pequena discussão. Acho que a Bruna estava reclamando pelo fato de o Tiago estar dirigindo de uma forma que, não sei, imprudente talvez. Eu lembro que discutiram e o Tiago perguntou se ela queria ir dirigindo. Falou, não. Brigaram, ele desceu do carro, ela desceu do carro. Discutiram, mas acabou que o Tiago voltou normal dirigindo e seguimos a viagem. Eu bebi, ele bebeu, o Otomão bebeu, nós três damos um bebimento de cerveja. Entendeu? Isso não é discutível. Entendeu? A gente foi para lá justamente, comprou umas cervejas, né? Sentou lá no... Tinha um córrego, né? Um quilômetro 24, né? A gente ficou lá durante... Eu não lembro mais a mesma hora que chegou, acho que umas 10 horas. 10, 10 e pouco da manhã. E até umas 3 horas a gente ficou bebendo ali. A decisão do motorista pode ter sido crucial para o acidente. Minutos depois, Tiago Fisch perdeu o controle da Pajero, rodou na pista e caiu em uma cratera. A Polícia Rodoviária Federal chegou ao local do acidente minutos depois. Tiago se negou a fazer o exame do bafômetro e foi trazido a Manaus em uma ambulância do SAMU. Quando da ocorrência de acidente, a competência é fazer o levantamento do local do acidente e o atendimento primeiro das vítimas ali no local, né? Faz-se o levantamento e desse levantamento é disponibilizado um boletim de acidente que fica à disposição tanto da justiça quanto da autoridade policial, no caso da necessidade de um inquérito policial, também dos envolvidos. Então a PRF faz esse primeiro levantamento. Os outros jovens feridos foram atendidos e conduzidos para hospitais em Manaus e presidente Figueiredo, Brenda Braga e Raíssa Rossi morreram no local. Mais de dois meses depois, a polícia ainda reúne informações para compor o inquérito. A providência é indiciar aquelas pessoas realmente que possam ter alguma culpabilidade, né? Nós vamos fazer isso, ouvir as testemunhas, também ouvir a representante das vítimas e assim por diante. Todas as peças vamos ouvir. Tiago Fisch deve ser indiciado por crime de trânsito. A carteira de habilitação dele estava suspensa desde 2012. O mais grave ainda, tinha habilitação, ela estava suspensa, estava dirigindo sem poder fazê-lo. Com isso, quando chegar para o Detran a documentação, a perícia da Polícia Federal, a habilitação desse cidadão será cassada porque estava dirigindo já com a habilitação suspensa. Para as mães que perderam as filhas de maneira trágica, o sentimento ainda é de impunidade. Eu gostaria que não demorasse tanto para a gente ter uma notícia do que está acontecendo, porque até agora a gente não tem notícia de nada, a gente não sabe se existe um inquérito, não sei como é o nome, se existe esse processo que vai ser levado adiante, como vai ser levado adiante. A gente não tem informação de nada. A dor que eu estou sentindo, a dor que a Antônia sente, não tem ninguém que saiba, não tem ninguém que tenha noção, a não ser que tenha passado. Como a gente entra em contato uma com a outra, só tu me entende, só tu sabe que eu estou passando. É muito difícil, foi uma perda da minha filha irreparável. E hoje uma canoa virou com cinco pessoas nas proximidades do porto da Ceasa. Ninguém ficou ferido. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. Olá Priscila. Olá Amara, o acidente aconteceu por volta das nove da manhã aqui no porto da Ceasa. Um rebocador da balsa do porto Chibatão fazia uma manobra de ré e a força da água empurrou uma canoa que estava chegando do careiro da Várzea com cinco pessoas. A canoa naufragou e as pessoas tiveram escoriações leves. Receberam atendimentos por uma equipe de paramédicos aqui no local e passam bem. Eu volto com você Amaral. Obrigado Priscila pelas informações. O Procum começou a fiscalizar hoje supermercados para evitar abuso no preço da venda de óvulos de Páscoa. Eles estão bem mais caros. Com as crianças não tem negociação. Para você é melhor o ovo ou melhor barra? Hã? Qual que gosta mais? Os dois. Mas logo o Gabriel deu um jeitinho de mostrar o que realmente prefere. E aí a mãe não conseguiu abrir mão. Não tem como, ele gosta muito de chocolate. Se é difícil abrir mão do ovo de Páscoa, o melhor mesmo é procurar o menor preço. Em algumas capitais do país a variação chega a 90%. Aqui em Manaus o Procum ainda vai fazer uma pesquisa para verificar quanto é essa diferença. Mas já dá para perceber que no bolso do consumidor essa variação vai ser grande. Um ovo do mesmo tamanho, vendido por mais de 50 reais nesse supermercado, custa pouco mais de 30% nesta loja e aqui a variedade é maior. Tem ovos sem açúcar, zero lactose, zero glúten, temos de todo tipo aqui, recheados, ao leite. A alta no preço dos ovos tem uma explicação. O cacau e o açúcar estão mais caros por causa da inflação. Mas não é só isso. A gente tem, além da inflação, tem esse problema cambial que acabou fazendo subir praticamente todas as commodities. Fiscais do Procum começaram hoje uma operação para evitar abuso de preço e garantir que o consumidor compre ovos de qualidade. Averiguando a data de validade, o acondicionamento dos produtos, até mesmo a disponibilidade de código de defesa do consumidor para o consumidor no comércio local. Se o consumidor desconfiar de abuso, pode denunciar. E para agradar as crianças e não comprometer o orçamento, a receita é aquela tradicional. Pesquisar. Veja daqui a pouco a manifestação que levou milhares às ruas da capital em protesto contra a corrupção no país. E ainda confirmado, Manaus é sede do futebol nas Olimpíadas de 2016 e deve receber novos investimentos em infraestrutura. Manaus é sede do futebol no país.